O que é isso? O Lan Di é um inimigo de Tchô Sônmei, que é um inimigo de Tchô Sônmei. Tchô Sônmei, você lembra? Tchô Sônmei... O nome é? O Lan Di é um inimigo de Tchô Sônmei. Tchô Sônmei é um inimigo de Tchô Sônmei. O Lan Di é um inimigo de Tchô Sônmei, que é um inimigo de Tchô Sônmei. É um inimigo de Tchô Sônmei. Eu também quero acreditar. Mas eu não sei saber disso. Portanto... Tchô Sônmei foi morto. Quer dizer, Tchô Sônmei é um inimigo de Tchô Sônmei. Foi um inimigo de Tchô Sônmei. Quer dizer, tem tudo. Kców Sônoi? Tchô Sônmei foi uma amostante de What the overlay them allou. Mas antes vou terammado. Tudo bem Danielle into my cube and bateria e cantando no exame da nossa lei. Todelinho dele, então foi um inimigo e a teu inimigo. Oh, isso não é. Não tem certeza. Eu tenho que fazer isso. Mais uma espécie de riu-kjô. Ah, sim. Ah! Ah! A gente tem que ver o que pode ser. Eu acho que é esse escritório. O escritório, o que é isso? Esse Hóu Úo e o Lúo Úo é um código. É um código? É... Para que venha a ser o rei de novo para que o Reino Reino de Nova Iorque, o que é que você pode fazer. Hehehe... Oi! O que você disse? É o que você disse. Como você disse... Eu não tenho medo. Mas... O que você vai fazer com o que você vai fazer? Não? Porém... O que você vai ver? Você vai ver o que você vai ver? Sim. Veja o que você está fazendo. O que vai começar? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? É que se desenhar com a luz da luz, é o primeiro que se desenhará. Então, não sei nem o que é que se entende? Eu tenho apenas uma coisa. O que é que é o Kê-Lin? O Kê-Lin? O que é isso? Quando o senhor e o senhor, o senhor, eles estão no trabalho com os jovens. O pai? O Kairin, o Hapka-san. O que é o seu lugar do céu? O que é o único lugar do céu? O que é o lugar do céu? O que é o lugar do céu? O que está acontecendo? Eu tenho certeza que não sei o que está acontecendo. O Harkas... O Lan Di também está indo para lá. O Lan Di está... O Kairi... O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer o que você está fazendo. Eu vou fazer o que você está fazendo. Eu vou fazer o que você está fazendo. Lão! O meu irmão! Eu vou fazer o que você está fazendo. Não é que você está me preocupada. Eu estou muito bem. Obrigado. Eu estou fazendo isso. É isso que você está fazendo. Lên. Lên? Coins? Estão todos os dois? Estão todos os dois. Lên. Parece que você já fez a Lên. Você vai te dar um prazer. Então, meu irmão. Amém. Tchau, tchau. E aí E aí Eu já disse... Então, eu sou para o final. Você está bem, meu irmão. Então, eu vou te dar mais e mais. E aí E aí E aí E aí E aí Kailin Sobre o prêmio Tá bom. Foi muito divertido.